No episódio de hoje de Modo Carreira, iremos tentar manter a nossa boa sequência de vitórias. E também teremos um jogo épico contra a equipe do Liverpool. E também teremos um jogo épico contra a equipe do Liverpool. E também teremos uma nova formação, que é o 3-5-2. Formação essa que vem funcionando nos últimos jogos. E bom, o nosso primeiro jogo aqui nesse episódio vai ser contra a equipe do Fulham, que a gente eliminou na Carabao Cup. E para esse jogo a gente vai ter que tirar o Tilo Carey, que se lesionou novamente. E vamos estar colocando aqui o Gabriel, que voltou de lesão. O Zulmato é um pouco cansado, vamos estar vivendo aqui com o Wuggibona. O Cresson também cansou um pouco, vamos com o Hermerson Palmieri aqui. O Conor Corventy também deu uma cansadinha, vamos aqui com o Paquetá. E bom, vamos lá então para o primeiro jogo desse episódio, contra o Fulham em casa, partiu. Vamos lá, dessa vez o jogo é em casa, décima segunda rodada da Premier League. Vamos lá enfrentar a equipe do Fulham, que voltou aí essa temporada para a Premier League. Vamos lá em busca de mais três pontos aqui na Premier League. Boa na equipe do Fulham, começa o jogo. Gallagher, viu o passo ali na frente para o Escamaca, Escamaca vai sair na velocidade. Ele avança, Escamaca pode até bater para o gol, foi travado pela defesa. O nosso ali, camisa sete, não consegue marcar gols. É incrível a seca dele, dura um bom tempo. Quem vai no escanteio é Lucas Paquetá. Levantamento na área que vem de cabeça o Ogibona, defende ali o Gazaniga, o goleiro da equipe deles. Olha a bola, Escamaca vai tentando ali chutar. Acabou o primeiro tempo apesar de ser muitas movimentações. Antônio, a passagem ali na outra ponta é do Emerson. Emerson vai avançando, pode até bater para o gol. Escamaca a Niga na sobra, Rice. Gol! É a do Estran, é dele, é do nosso volante. Declan Rice para abrir o placar. Após ali um chute do nosso lateral, Emerson Palmieri, que vem avançando ali pela área esquerda. Ele fez ali um chute, o Gazaniga defendeu. E na sobra o Declan Rice se empurra para o gol. Para fazer um para o West Ham, zero para o Fulham. Fazendo a bola, a equipe, Escamaca bate para o gol. Na trave, a bola vai sobrando. O Escamaca está zicado, não consegue fazer gol de jeito nenhum. No episódio passado, ele acertou uma bola no travessão. E nesse episódio, acerta de novo. Lucas Paquetá, no passe na frente. É para o Emerson Palmieri. Ele briga. Vai fazer o levantamento. Afasta ali o Mitrovic. E é em escanteio. Quem vai na cobrança é o Rice. Levantamento na área, quem vem de cabeça é o Susec. Gol! É do West Ham, é dele no nosso volante. Susec. Susec, ele faz o segundo gol da partida. Após ali o cruzamento do Declan Rice. Ele sobe ali mesmo, marcado. E ainda contou com uma ajudinha ali do zagueiro do Fulham. Que ajudou empurrando ali para o fundo do gol. Na verdade, bateu no braço dele. Mas o que importa é que a gente faz o segundo gol. Fim de jogo. Mais uma vitória aqui pela Premier League. 2x0. Belíssima vitória contra a equipe do Fulham. Destaca ali para o Emerson e para o Susec. Que fizeram um grande jogo. E a gente sai aqui de casa com mais 3 pontos. Rapaziada, o jogo agora é pela Europa League. Enquanto a equipe do União Berlim. Aqui na Europa League, somos o líder do nosso grupo com 10 pontos. O União Berlim ali vem com 6. Então, se a gente ganhar esse jogo, a gente já consegue aí a classificação direta. Se o Rennes ganhar, vai ali para 10 pontos. Se a gente ganhar, a gente vai para 13. Está garantindo aí de vez a nossa classificação. Só por curiosidade aqui, o artilheiro é o Defrel do Sassuolo. Depois vem o Dolberg e o Delorte do Nice. E bom, vamos lá então contra o União Berlim. Escamaca está bem deslicado. Vamos dar uma chance aqui para o Bowen começar como titular. O Gallagher vem jogando bem. O Paquetá continua sumido. Não sei o que aconteceu. Mas eu vou dar mais aqui uma chance para ele. Vamos estar iniciando aqui com o Cornei aqui na direita. O Emerson jogou bem, vai manter. O Ogibona também jogou bastante. Estava ajudando até no ataque. O Aguirre está um pouco sumido. Vamos voltar aqui com o Zulmar. Vamos colocar aqui na reserva o Coventry também. Bom, vamos lá então contra a equipe do União Berlim. Mais um jogo em casa. Partiu. Quinta rodada da Europa League. Vamos lá para cima deles, o West Ham. Uma vitória que já nos classifica diretamente para a próxima fase da competição. Vamos lá então que é um jogo bem importante. Uma vitória que é crucial para a gente manter a nossa boa sequência e continuar embalados assim até o fim da temporada. Para a bola, a equipe do União Berlim começa o jogo. E olha o Antônio. Já rouba a bola. Já sai na velocidade Antônio. Pode bater por cima do goleiro. Gol! É a do West Ham é dele Antônio. Já rouba a bola ali. Sai na velocidade. E bate por cima do goleiro. Para fazer o primeiro gol do West Ham na partida. E o terceiro dele na Europa League. Por enquanto vai se tornando o artilheiro da nossa equipe na competição. A bola, Antônio. Consegue escapar da defesa de novo. Vai bater para o gol. E defende o goleiro. Eclan Rice. Levantamento ali na área. Aqui em vez de cabeça o Suse que afasta a defesa. Guibona. Levantamento na outra ponta. Aqui vem o Antônio. Antônio levantamento. A bola sobrou ele lá atrás. O Guibona vai bater de longe. Ela passa por cima do gol. E olha o passe na frente. O Michel está sozinho. É ele contra o Fabianski. Ele bateu. Fabianski defende. A sobra está com ele. Ele bateu. Gol. É do Neon Berlim. É do Michel. Ele saiu ali na velocidade. O Fabianski até defendeu. Mas na sobra o gol estava livre. E ele faz aí o primeiro gol do Neon Berlim na partida. E deixa o jogo tudo igual aqui no Olímpico de Londres. Paquetá. Levantamento na área. Aqui em vez de cabeça o Rice. Gol. É do Ash. Bolo com a vantagem. Olha a bola no meio. O Araguchi. O toque para o Kedira. Levantamento. O Becker. Gol. É do Union Berlim. Para empatar o jogo. Ele vem tocando. Um toca para o outro. E a bola sobe ali com o Becker. Que cabeceia para deixar tudo igual. O 2 para o West Ham. 2 também para o Union Berlim. O Declan Rice. Declan Rice. Escapou. Pode bater para o gol. Ela passa do lado. 3 alterações no West Ham. Vai entrando o Downis. Pablo Fornaus. E Escamaca. Escamaca vai na velocidade garoto. Escamaca. É a sua chance de ouro. Escamaca. Perde a bola. É falta. Escamaca está zicado mesmo. Não consegue ali fazer gol. A bola. Pablo Fornaus. Girou. Bateu. A bola sobra para o Fornaus. Oxe. Gol. Pablo Fornaus. Mas que lance foi esse? Olha. Eu apertei o botão para chutar. Não foi. Não foi. De jeito nenhum. Estava apertando toda hora o botão de chutar. Não foi. O Fornaus atravessou o goleiro. E fez o gol da virada do nosso time. Fornaus também. Sempre que aparece ele decide os jogos. E a gente vence aí por 3x2 o Neon Berlim. Garantindo assim a nossa classificação para a próxima fase da Europa League. Daí rapaziada 13 pontos o Rennes venceu. Mesmo se o Neon Berlim vencer na última rodada aí. E ir para 9 pontos a gente aí já se classificou de qualquer maneira. Rapaziada o Antônio acabou se rezonando em nossos treinos. E já está de volta. Mas não totalmente. Certo? Ainda está lesionado. Então a gente vai jogar aqui com o Escamaca. Para o próximo jogo. E também aqui o Berama. Na ponta a gente vai com o Gonçalo Romos nesse jogo. O Hermeson está dando de cansar. Vamos aqui com o Crisfil. O Akibona deu de cansar. Vamos então aqui com o Aguird. E a gente vai ter que improvisar o game. Eu vou estar improvisando aqui o Ben Johnson. Vai jogar aqui na direita. Vou estar improvisando ele aqui na zaga. O LaFonte vai estar jogando. Nesse jogo a gente vai começar aqui com o Rikipuk aqui no lugar do Paketá. O Susek e o Declan Rice vem jogando muito bem. E vamos lá então. O jogo agora é contra o Leeds United fora de casa. Vamos para cima. Vamos lá. Décima terceira rodada da Premier League. Vamos enfrentar o Leeds United que tem um time interessante. Tem alguns jogadores até interessantes. E vamos lá buscar mais três pons aqui na Premier League. Não vai ser fácil. Mas o nosso time vem engrenando bem uma sequência de vitórias. E talvez seja a formação. A gente trocou ali para 3-5-2. E o time vem engrenando bastante. Espero que continue assim nos próximos jogos. Toca na bola a equipe do Leeds United. Começa o jogo. O toque no meio. Jack Harrison. Rikipuk chega ali e faz o desarme. E é falta. Levantamento. A bola passa por cima. Nas traves de LaFonte. E o Rikipuk ali salvando ali o nosso time de tomar um possível gol. Fim de primeiro tempo. Por enquanto 0x0 aqui na casa do Leeds. É falta. Declan Rice. O passo ali. Gonçalo Ramos. A bola sobrou para o Creswell. Defende o goleiro. A bola ali o Gonçalo Ramos tentou chutar. Foi travado. Creswell mandou a bola. E o goleiro defende. Quem vai no escanteio é o Rikipuk. A bola levantada. É o Berama. A bola vai sobrando. Afasta o Daliu James. Johnson. Escamaca. O passe. Declan Rice. Girou. Bateu. A bola passou do lado. Vem aí. Duas trocas no Ashland. Vai entrando o Lucas Paquetá. E vai entrando o Conor Gallagher. Gallagher. O passe é para o Escamaca. Escamaca. Viu a passagem ali do Declan Rice. Rice está na velocidade. Vai bater para o gol. Defende de novo o goleiro. Vai para a cobrança o Paquetá. Levantamento para o Rikipuk de cabeça. Gol. É dele, Rikipuk. E olha que ele não estava ganhando tantas chances. O jogo que ele começa como titular ele aproveita muito bem. Fazendo desarmes o tempo inteiro. Dando belos passes. E para coroar a grande partida. Ele vai fazendo o gol que vai dando a vitória para a equipe do Ashland. Fim de jogo. Mais uma vitória para a equipe do Ashland. Vitória que veio ali no finalzinho. Graças ao gol do jovem Rikipuk. A gente segue embalado aqui na Premier League. O Rikipuk tinha que ser o craque do jogo. Agora eu conto o livro para o jogo que é mais complicado. O Rikipuk que vai continuar como titular. Ele jogou muito bem contra a equipe do Leeds. Aqui na direita vamos estar voltando aqui com o Gallagher. No ataque o Berama deu de cansar. Então vamos estar jogando aqui com o Boa Miskamaka. Parece que está querendo voltar. O Fabianz que vai estar retornando aqui ao time titular. Assim como o Gabriel. E também o Aguibona. Vamos lá então para o jogo contra a equipe do Liverpool. Mais um jogo em casa. Partiu. O jogo agora é pedreira. Vamos enfrentar a equipe do Liverpool. Que tem um dos melhores elencos da Inglaterra. Comandado por um grande treinador. O Klopp. Com certeza vai em busca de mais uma vitória. O Liverpool é um dos times ali que briga pelo título sempre. Vamos lá. Não vai ser fácil. Mas vamos aí tentar a vitória. Colocar na bola a equipe do West Ham. Vamos em busca da vitória contra o Liverpool. Boa hein. O passo é para o Escamaka. Escamaka recupera a bola. Escamaka bate para o gol. Não consegue. Mas o que está acontecendo com você Escamaka? Escamaka consegue recuperar a bola. Sofre ali o pênalti do Matip. E é pênalti para a equipe do West Ham. Quem tem que ir para cobrança é ele né Escamaka. Para tentar recuperar ali e fazer mais gols. Escamaka. Pé direito bateu. Gol. É do West Ham. É dele Escamaka. Nem que seja de pênalti ele tem que voltar a marcar gol. Eu espero aqui que com esse gol ele volte a estar fazendo gol direto. Olha o Salah velho mantendo essa para cima do nosso time. Defende o Fabianski. O Salah ali fazendo o drible para cima do nosso time. Não é possível um negócio desse. Henderson. Levantamento que afasta dali. É o bom e afasta Gabriel. A bola sobra com o Alexander-Arnold. A bola no meio. Cressel afasta. Puig vai saindo jogando. Escamaka. Escamaka contra o Matip. Escamaka. Vai saindo na velocidade. E perde para o Van Dijk. Mas o Dries marca a falta. Necklen Rice. O passe na frente. Escamaka. O toque. Coror Gallagher. Fim de primeiro tempo. Por enquanto vitória parcial do West Ham. Na bola. Escamaka. Vai saindo na velocidade. Escamaka. Pode bater para o gol. Gol. É do West Ham. É dele. É do Escamaka. Faz o segundo gol dele na partida. E olha o que eu falei. Ele só precisava de um golzinho. Para voltar ao faro o goleador dele. Dois para o West Ham. Zero para o Liverpool. Vem aí trocas. Vai entrando o Paquetá. Pablo Fornaus. E o Conor Coventry. Levantamento. Thiago de cabeça. Gol. É do Liverpool. É dele. Thiago Alcântara. E se tinha alguém do Liverpool que estava ali merecendo esse gol. É o Thiago. Ele está sempre dando os passes. Estava ali buscando as jogadas. E aí a recompensa dele chegou. Nem que seja contra o nosso time. Mas ali o Thiago deixa ali o jogo um pouco mais apertado. Susec. Susec. Agora ali o Conor Coventry. Levantamento. Rice de cabeça. Defende o Alisson. Escanteio. O Paquetá. Levantamento. Quem vem de cabeça é o Gabriel. Gol. É do West Ham. É do nosso zagueiro Gabriel. Para fazer o primeiro gol dele pelo nosso time. Após o cruzamento do Paquetá. Ele abre o placar. E olha. Eu estou achando que o Paquetá é aquele jogador que vai cobrar muito bem os escanteios. E vai estar ajudando demais o nosso time com isso. É fim de jogo. A gente vence o Liverpool. Grande partida do West Ham. Que dominou a partida praticamente. Conseguiu segurar muito bem a equipe do Liverpool. Criar jogadas. E no final a gente sai vitorioso. E escamarca a volta a marcar seus gols. E bom rapaziada. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso time voltou a jogar bem. A gente venceu em todos os jogos desse episódio. E no final. Era a formação que estava atrapalhando o nosso time. E também foi dar espaço a novas jovens promessas. Que estão ajudando o nosso time a jogar bem. E bom. Vamos conferir aqui a nossa posição na Premier League. A gente sobe para a oitava posição. Com os excelentes resultados do episódio de hoje. Há somente cinco pontos ali do G4. Que se classifica para a Champions League. E aqui na zona de rebaixamento. North Grand Forest. Banner Mouth. O Arsenal continua na zona de rebaixamento. O nosso querido Southampton está ali brigando também. O Chelsea está somente em décimo quarto. Colocado o Liverpool em décimo primeiro. E no G4 o Manchester City. O que era o óbvio. Então lá tem Aston Villa e o Manchester United. E na artilharia. Olha só quem voltou a aparecer. Ele mesmo. O Miskamaka aparece novamente na artilharia. Com oito gols. Cinco gols atrás ali do Erling Haaland. Da equipe do Manchester City. Acho que se ele engrenar bem. Dá para buscar essa artilharia. E destaque ali para o Julian Alvarez. Que deu dez assistências ali. Até o momento. E bom rapaziada. Esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vamos fazer a última partida aqui. Da fase de grupos da Europa League. A gente também vai estar jogando a próxima rodada. Da Carabao Cup. E mais dois jogos da Premier League. Beleza rapaziada? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou. Fui. 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 E aí